Pela mão de Rui Guerra, com o fundador e diretor criativo da Dual Studio, a parceria com o Clube de Criatividade de Portugal traz-nos esta semana a campanha Save Someone, da ONG Gift 5, o intuito de promover a doação de sangue. Veja como é especialmente impactante a forma encontrada para dar vida à ligação inquebrável entre pacientes e doadores. Olá, o meu nome é Rui Guerra e sou diretor criativo da Dual. A campanha que vos trago hoje não é apenas um esforço criativo, é um testemunho da força da humanidade quando nos unimos por uma causa comum. Esta campanha tem o nome de Save Someone, é da ONG Gift of Life, em colaboração com a IDBB de Nova Iorque e a OneSafe Studio e acaba por ter aqui uma mensagem inspiradora de combate à leucidia. A Gift of Life tem como missão curar a laosomia por meio da terapia celular e lançou esta campanha para promover a doação de sangue. A campanha destaca a conexão entre pacientes e doadores, uma ideia simples, mas profundamente comodente. Os nomes acabam por ser conectados através de letras partilhadas, simbolizando um vínculo inseparável criado quando alguém doa sangue para salvar a vida de outro. Além disso, foram criados URLs com as datas de cada transplante e cada link apresentava os testemunhos contados de cada paciente e doador. Este desafio aqui foi transmitir este tema sensível com gosto, elegância e simplicidade.